Essa aqui ó, Melodiadeus, é um cantor que quase todos os DJs, alguns DJs não conhecem, mas esse cantor aqui é o Alisson Love, viu, da cidade de Santa Rita, canta muito, Melodiadeus. O que é de repente você me disse um adeus, de repente você em minutos me deixou pensar, e não sei porquê, me magoou, meu coração você quebrou, e me deixou triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoa de empreender o que aconteceu, não vamos tirar a situação entre você e eu. Por que é de repente você me disse um adeus, de repente você em minutos me deixou pensar, não sei porquê, me magoou, meu coração você quebrou, e me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoa de empreender o que aconteceu, não vamos tirar a situação entre você e eu. O que é de repente você me disse um adeus, de repente você em minutos me deixou pensar, não sei porquê, me magoou, meu coração você quebrou, e me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoa de empreender o que aconteceu, Então vamos tirar a situação entre você e eu. Vamos tirar a situação entre você e eu. O Garoto Alucinante 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 Alô, Jonathan Marques, vamos nessa! Música Na, 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 na Eu não vou deixar de andar, Elvide. Onde você acredita? Eu não vou deixar de andar, Elvide. Eu não vou deixar de andar, Elvide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos certo! Reg live, reg live, segunda edição em frente aí, meu parceiro Gilberto Lemos e também DJ Genil São Pedra. Rapaz, tem uma galera aqui curtindo nossa live, né? Tá pedindo um abraço aí pra dona Edna, né? Também um abraço pra Dayana também, Gabriela Anderson também, lá no Barro Preto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado galera aí que tá curtindo a live. Vamos compartilhar que é pra outras pessoas também acompanhar, acompanhar a gente nesta live, viu? Segunda edição da live do meu parceiro DJ Gil São Pedra, Reg live, no apoio de Leto Disco Recordes e também É Nóis Pneus, meu parceiro Silva Nunes. Vamos tocar mais uma? DJ Diego Pedra O garoto Alucinante Assim Essa aqui chama-se Almir Alvin Gray Essa foi onde? Isso foi ou é isso? Jackson Aquino Já já, vamos As bucas vão Muito bom Amém. Amém.